Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olha só a pergunta, alongar ou aquecer, como se preparar antes de praticar um esporte para evitar qualquer tipo de lesão. Quem responde para você e para todo mundo que faz uma atividade física é o ortopedista Dr. Luiz Antônio de Piedra, da cidade de Presidente Prudente. Bom dia e muito obrigada pela participação, Dr. Luiz Antônio. Bom dia, Maíta. Respondendo então a pergunta do nosso telespectador, podemos esclarecer o seguinte, a dúvida é entre o aquecimento e o alongamento na fase inicial de um exercício. Nós temos que ter, primeiro, entender o que é uma coisa e o que é outra. No aquecimento, nós vamos preparar a nossa musculatura, até em termos de circulação, fazer um aquecimento do músculo, ou seja, preparar esse músculo para o movimento. Então, é muito importante que você, antes de fazer qualquer exercício, você faça primeiro um aquecimento das suas pernas, dos seus braços, do seu corpo, de uma maneira geral. E depois, então, você começa a fazer os seus exercícios e, no final, aí sim, é muito importante que você faça um bom alongamento da sua musculatura. Porque, desta forma, no alongamento, você vai fazer a sua musculatura ficar, ou seja, mais alongada e vai conseguir, dessa maneira, aumentar ainda mais o ângulo de movimento de cada articulação. Então, podemos até fazer alguma coisa um pouco diferente. Fazemos um aquecimento, mais ou menos, de uns 10 minutos, e depois você pode fazer alguns alongamentos leves para você começar a fazer o exercício. Então, não necessariamente você precisa deixar para o final todo o alongamento. Um alongamento inicial também não é errado, desde que você faça com moderação e já imediatamente começa o seu exercício. Não sei se consegui responder, mas fica aqui o nosso agradecimento pela atenção.